. 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 não não, né que foi? documento da moto e carteira rapaz, deixa em casa rapaz, se eu soube que você estava fechando eu tenho terminado o carteiro, deixa em casa é o que? é saudadinho, né? você está muito saudadinho você está fechando o que? calma aí, filho 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 calma aí, rapaz oh, oh agora, rapaz agora mesmo agora, rapaz calma aí, calma aí vai, rapaz aê calma aí, rapaz você me respeita, viu? o senhor está falando com qualquer um, não o senhor, calma aí, sua polícia é, sé quem é jeito, rapaz o senhor quer contar o мне do braço? é, o que? você está preso, viu você está preso policial tá calma aí, rapaz calma aí, rapaz calma aí, rapaz calma aí, rapaz bora, rapaz E a bota está prendida A bota está prendida Está prendida a bota, fora da bota Está na boca, hein rapaz? Está na boca, está na boca A placa aqui é de ferro, não tem mais nenhum documento que é de papel Rapaz, é fogadinho, né? Rapaz, você não bota, não Você não sabe quem eu sou filho, não O prefeito Oxe, não, não Ei, não pode passar, pode Não podemos relevar, né? Ei, pode passar, não Aí vocês aprendem a trabalhar, senão vocês ficam assim Não pode me enrolar nem capacete Ele está sujo aqui, peraí, peraí Fica aí, vai lá Vamos embora, vai É, rapaz, complicado, viu, bicho A situação com a nossa casa A atenção já, bicho? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí O filho do prefeito nós liberou Agora esse safado sem vergonha vai embora e tudo lá nós liberou não E nós vamos levar a moto dele lá e desbedindo Com o preço que ele vem na polícia com história de pagar para poder soltar, né? Essa moto é presa, filho, a presa é dinheiro.